Fala aí, tudo bem com você? Beleza? Aqui é o Fernando Nogueira e eu estou muito feliz hoje porque mais uma vez você está aqui no canal e nós vamos falar sobre PLR, que é uma tática muito bacana que pode fazer você ganhar muita grana, ter produtos digitais próprios sem precisar aparecer e sem precisar escrever uma linha sequer porque os produtos já vêm pronto. Na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode ter boas ideias para produtos, porque eu tenho uma série de alunos que apresentam um produto assim, meditação, aprenda a meditação e não é bem isso que faz vender, o que faz vender é você ter uma proposta única de vendas e eu vou te mostrar como você pode espionar os gringos e ter essas ideias com muita facilidade. Então ao final da aula de hoje você vai ter uma lista de ideias, uma headline pronta e vai estar mais do que preparado para lançar um produto de seis digitais. Antes de eu começar a te mostrar essa tática fabulosa, eu quero só um favorzinho que é muito rápido, desce aqui, dá um joinha, assina o canal e ativa as notificações, isso faz com que a minha mensagem atinja muito mais gente e que você não perca um só lance aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo e quando você assina, você sai na frente e deixa os concorrentes comendo poeira. Deixa um comentário também e lembrando que eu também estou no Instagram, arroba Nogueiradas. Lá todo dia eu posto uma caixinha de perguntas e respostas e eu posso tirar suas dúvidas bem rapidinho. Agora eu não vou vender, mas só quero te falar que essa aula é um oferecimento de viver de PLR. Um treinamento fabuloso e completo que além de te ensinar, te dá PLRs Premium em português, outros PLRs em português, 4.300 PLRs em inglês, treinamento de tráfego, além de muitas outras coisas. Obviamente, uma aula de 15 minutos como essa, eu não vou conseguir passar absolutamente tudo. Assiste, se você gostar do jeito que eu ensino, se tiver afim de aprender mais, não deixa de clicar no link que você está vendo na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Agora vamos lá. Três formas para você encontrar sub-nichos. Por que eu estou falando essa parte de sub-nicho? Porque existem três grandes nichos de mercado. Dinheiro, saúde e relacionamento. E não dá para você criar simplesmente um treinamento. Aprenda a ganhar dinheiro. Emagreça. Conquiste uma pessoa. Isso é muito genérico. Quanto mais a gente vai descendo, quanto mais a gente vai encontrando sub-nicho, mais fácil fica da gente encontrar uma galera que está realmente afim de comprar a nossa solução. E hoje eu vou te dar três táticas. A primeira, bem basiquinha, que você já deve conhecer. E as outras duas, que eu vou deixar para o final, são mais avançadas e vão explodir a sua mente. Mas o ponto principal é a gente ser específico. É a gente tentar nadar em um rio, pescar em um rio, que ele é mais restrito. Mas eu sei que se a gente colocar nosso anzol lá, a gente sabe que tem peixe e vamos tirar. Diferente de você ir até o oceano e jogar em uma isca qualquer e ficar esperando. Então vamos ser bem mais específicos. Nós vamos dar uma olhada hoje no Google, na Amazon e no Clickbank. O Google vai ser a mais genérica. Eu estou te mostrando porque ela pode te dar uma ideia inicial para depois você debruçar na Amazon e no Clickbank e avançar um pouquinho mais, tá bom? Então no Google, a gente vai entrar, vai abrir e vai saber o que as pessoas procuram. Curso D, como aprender. Nós precisamos entender o que as pessoas querem aprender quando elas abrem o Google. Vamos observar as sugestões e quais geraram mais interesse. Qual que você curtiu, que você acha que vale a pena criar um curso. Então basicamente, nós vamos no Google e vamos colocar curso D. Inglês, informática, marketing, digital, administração. Você percebe que todos eles são extremamente genéricos. Curso de enfermagem, para quê? É para você ser profissional? Ou será que é para você prestar concurso? Para que será que é? Inglês, negócios ou inglês para você fazer conversação? Então começa a fazer isso. Curso D, A. Auto maquiagem, já entra mais nessa paradinha. Alongamento de unha, já parece um negócio legal. E se a gente colocar aqui B, barbeiro, banho e tosa. Aí já parece ser um negócio legal. Barista, barista relacionado com café. Aí você vai tendo mais ideias. C, confeitaria. Cuidador de idoso, também é profissão. Descubra como ganhar dinheiro cuidando de idosos. Então começa a fazer uma lista. Vai de A a Z, tá bom? Para você entender a maior quantidade possível. E começa a anotar as ideias que você mais gosta. Como eu te falei, essa aqui é a tática mais abrangente. É para você começar a abrir a sua mente. E é muito bom você saber o que as pessoas estão procurando. Se eu curtir aqui depilação, dá para eu tentei ser mais específico. Curso de depilação a laser. Curso de depilação grátis. Então você pode criar uma recompensa digital para depois vender um treinamento. Ou eu posso clicar em curso de depilação. E o Google também vai te apresentando algumas outras sugestões. Se você quiser fazer um treinamento de depilação, quanto ganha um profissional de depilação? Aí você faz um vídeo como esse, posta no YouTube, você promove esse vídeo e você vai atraindo mais gente. Então com isso você vai tendo uma série de ideias. E quanto mais você vai clicando, mais vão aparecendo oportunidades aqui para você. Então o meu desafio agora para você é encontrar o que as pessoas estão procurando e fazer uma lista aí com 10 ou 15 ideias que você teve, tá bom? Que aí eu vou te ensinar como pegar essa ideia e transformar em algo muito legal, tá bom? Vamos aqui, curso de, por exemplo, WhatsApp. WhatsApp Business, beleza? Aí eu vou deixar aqui salvo como o que eu tinha cortado por título é mais WhatsApp. Vai ser um treinamento que eu vou colocar na Fortaleza Pro muito em breve, então eu vou deixar aqui. E outra opção, como aprender, tá? Vamos voltar lá para o Google que aquela tela lá me parece mais legal. Como aprender A, B, ó. Como aprender beijar na boca, como aprender bordar, como aprender boxe sozinho, como aprender boxe sozinho, já dá um produto pronto. Como aprender coreano sozinho, treinamento de coreano. Como aprender crochê, dirigir, dançar forró, estatística. Vamos ver se tem alguma coisa com X. Xadrez, Z, Zumba, Zulu. Enfim, vá fazendo isso, vá anotando. Essa é a forma que eu gosto da gente começar a fazer uma série de ideias, tá bom? Como aprender ganhar dinheiro com WhatsApp. E aí vai ter mais algumas ideias, como faço para ganhar dinheiro, o que é o lucro do WhatsApp, quanto WhatsApp paga por visualização, como faço para trabalhar pelo WhatsApp. Já tem aqui uma série de ideias, então eu já estou um pouquinho mais preparado, tá bom? Bom, agora que você já fez essa busca inicial e começou a ter muitas ideias, vamos fazer o seguinte. Vamos na Amazon e vamos validar essas ideias e encontrar o que já vende. Eu não gosto de reinventar a roda. Eu não estou aqui no mercado para ser o pioneiro, porque nem sempre o pioneiro é o cara que ganha a corrida. O pioneiro coloca uma ideia no mercado e as pessoas que conseguem lapidar, burilar essa ideia, vão conseguir até em muitos casos vencer as pessoas que saíram na frente. Por isso que eu gosto tanto da Amazon, porque ela é um banco de muita inteligência. Se eu for hoje aqui no Google e procurar Amazon Best Sellers Books, eu quero que você abra a Amazon americana, tá bom? Do jeitinho que eu te mostrei. E aqui do lado, você vai ter uma série de nichos, tá bom? E existem três nichos principais. Autoajuda, cinco nichos na verdade. Autoajuda, negócios e dinheiro, maternidade e relacionamento, esportes e saúde. Então o que você pode fazer? Você pode clicar com o botão direito na Amazon e clicar em traduzir para português. E aí, ó, ele vai deixar tudo traduzidinho aqui do lado. E eu posso procurar, por exemplo, vamos ver se tem autoajuda aqui. Ainda não apareceu aqui. Autoajuda, estava tudo junto, ó. Autoajuda, esportes, vamos procurar aqui saúde. Saúde, condicionamento físico e dieta. Paternidade e relacionamentos. Qualquer outro que eu havia selecionado. Autoajuda, negócios e dinheiro. Aí eu venho aqui. Então vamos procurar aqui money, dinheiro. Aqui, negócios e dinheiro. E em cada uma dessas categorias, eu vou tendo mais ideias ainda de subcategorias. Autoajuda, como ser uma pessoa melhor. X! Eu quero, todo mundo quer ser uma pessoa melhor. Mas ninguém está procurando exatamente dessa maneira. Se você encontrar aqui coisas mais específicas, você vai mesmo atingindo o seu objetivo principal. Porque dentro de autoajuda, por exemplo, existem pessoas que querem um melhor gerenciamento de tempo. Então eu abro gerenciamento de tempo. Eu quero aqui saber como eu posso falar sobre sonhos. Como ser mais criativo. E aí você vai abrindo cada uma dessas categorias. E você vai vendo quais são os livros mais vendidos. Deu para você entender? E aí você começa a identificar, você vai começar a identificar, coisas que chamam a sua atenção. E eu gosto bastante de livros que tem o título maior e que explicam exatamente o que eles fazem. Vamos dar uma olhada assim. Sete hábitos das pessoas altamente efetivas. O segredo do sucesso para conquistar mais trabalhando menos. Então esse tipo de coisa aqui é bem interessante. E aí você começa a anotar algumas opções que parecem interessantes para você. Lembra que eu tinha falado aqui sobre criatividade? Tem a mesma coisa. E você vai anotando os tipos de produto que mais chamam a sua atenção. Agora aqui tem as opções de esportes também. Que já não é um dos meus nichos favoritos. Aqui a gente tem, falando sobre dietas, atos atômicos. E aí você pode também traduzir essas páginas para você ver o nome perfeito do produto. Olha só. Existem centenas de produtos sobre dieta no mercado. Você concorda comigo? Mas assim que eu ouvi falar sobre a dieta anti-inflamatória, eu ainda não tinha ouvido falar. Então eu simplesmente venho aqui e abro e traduzo para a gente ver como isso aqui fica. Obviamente não vai ficar uma tradução perfeita. A dieta anti-inflamatória completa para iniciantes. Um plano de refeições sem estresse com receitas fáceis para curar o sistema imunológico. É perfeito. É esse tipo de anúncio que a gente precisa ter em mente. É esse tipo de produto. O que eu poderia falar? Como emagrecer? Como curando o sistema imunológico? Como? Com remédio? Com dieta? É o que? É difícil? Aqui eu já estou matando diversas objeções simplesmente no nome do produto. Então eu quero que você pegue a lista que você fez no Google e comece a encontrar produtos na Amazon que estão fazendo sucesso para que você consiga criar produtos similares. As cinco linguagens do amor. O que é isso aqui? Isso aqui é interessantíssimo. Provavelmente é ensinando o neném a deixar a fralda. Vamos dar uma olhada aqui. O plano passo a passo para uma ruptura limpa com as fraldas sujas. Então livre-se das fraldas rapidamente. É para fazer o neném ficar longe das fraldas. Isso é para ter certeza. Que o nicho de mães é um nicho extremamente quente. E aqui você vai anotando. É um plano comprovado. Que é uma forma calma de você obter esses resultados. E você vai tendo ideias de produto. É esse é um produto. É quando você tem um passo a passo de três dias. Em três dias eu vou acabar com o neném usando fralda. E isso vai sendo muito específico. E vai te dando uma visão muito mais interessante. Maravilha? Acho que aqui já deu para você entender. Eu quero que você encontre no nicho que você pretende trabalhar. Ó. Isso aqui é muito interessante. Olha só. Meditação. X mais... Deixa eu traduzir. Treze coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. Recupere seu poder. Abrace a mudança. Enfrente seus medos. E treine seu cérebro para a felicidade e o sucesso. Fernando. Você está falando aqui para eu copiar essas ofertas? Não. Mas para você começar a entender como é o tipo de chamada que faz sucesso. E o seu e-book, o seu material, o seu PLR, ele tem que ter esse estilão aqui que eu estou mostrando para você. Tá bom? Então faça essa lista. Anota bastante ideia que você vai ter muita coisa interessante. Deixa eu procurar aqui o WhatsApp. Vamos ver se aparece alguma coisa no meu esquema aqui. Eu coloco aqui o que tem mais reviews. Que geralmente ele é provavelmente o que mais vende. Ó, então dominando o WhatsApp em 33 dicas. Dessa maneira eu vou encontrando algumas coisas assim. Tá bom? Beleza. Já que eu fiz essa pesquisa, eu quero que você anote aí pelo menos 5 ideias de cada um dos produtos que você mais achou interessante em cada uma dessas categorias. Tá bom? E agora eu quero falar para você que é muito interessante você também pesquisar o que estão fazendo lá fora. Porque quando você pesquisa no exterior, você pode sair na frente e ter ideias que poucas pessoas ainda tiveram no Brasil. Existe um site chamado ClickBank. Ele é um concorrente do Hotmart. O Hotmart é baseado no ClickBank. O ClickBank é mais antigo. Eu acho que ele surgiu em 99. E lá dentro está lotado de oferta. Então, você pode abrir esse site que é ClickBank.com. Maravilha. Você pode clicar aqui em Shop. E você vai encontrar um montão de categorias de produtos. Produtos que estão em destaque. As categorias dos produtos. Então vamos dar uma olhada aqui. Produtos sobre Health and Fitness. E ele te dá uma série de opções de produtos interessantes. Inclusive mostrando subcategorias. Ou para você mostrar todos os produtos relacionados à saúde e fitness. E você pode organizar os resultados por preço, por algumas outras coisas. Mas eu recomendo que você cadastre-se nessa plataforma. E que você entre lá dentro. Porque aí você vai ver uma série de outros dados maiores. Para você ter mais ideias de produtos. Então se cadastra no ClickBank. Porque lá dentro você vai conseguir ver todos os dados que você precisa. Vamos lá. Para você. Tem um site aqui que eu só mostro para os meus alunos. Ele se chama CB Engine. Ou seja, é motor do ClickBank. E aqui você consegue ver quais são os produtos mais vendidos lá dos Estados Unidos. Você abre esse CB Engine. E clica aqui. CB Top Gravity. Gravity é como se fossem os graus do Hotmart lá para o ClickBank. E aqui te mostra todos os produtos que são os mais vendidos. Legal? E aí você pode começar a traduzir a página. Para você encontrar algumas ideias. E vamos abrindo aqui. Para ver quais são os produtos. Lá tem produto físico. E lá também tem produto digital. Então você abre esses produtos. Clica aqui em visitar o website. E você começa a ver páginas de vendas. Inclusive tem gente que pega produto aqui do ClickBank. Traduz. Faz a página parecida. Isso é uma prática um pouco comum no mercado. Então eu quero que você comece a pesquisar coisas que estão vendo lá fora. Para você entender qual é a pegada dos produtos campeões. E o seu produto obrigatoriamente ele tem que seguir essa pegada. O tônico que os ancestrais japoneses queima 54 quilos em tanto tempo. Aí você assiste o vídeo. Olha aqui. Aqui mostra outra coisa. Perca peso. Muitos produtos interessantes. Perigo. Os vegetais que estão causando diabetes do tipo 2 em milhões de pessoas. Olha que página simples. São páginas bem mais simples do que a gente pode imaginar. Do que a gente está fazendo aí no Brasil. Mas que dão certo. Aquele tipo de página que ainda não mostra o botão de venda. Um pouquinho diferente. Esse aqui já é mais tradicional. Olha aqui. Que headline potente. Como ligar o seu metabolismo em 3 segundos. Para queimar gordura teimosa como um louco. Então. Como despertar o seu cérebro em uma semana. Para ganhar mais concentração. E pensar como um gênio. Sacou? Como você consegue ir fazendo. Como transformar o seu WhatsApp. Em uma verdadeira máquina de fazer grana. E faturar feito um louco em 7 meses. Em 3 meses. Em 3 semanas. E dessa maneira. Você vai entendendo a pegada. Então observe o que está fazendo sucesso lá fora. E crie uma oferta dessa maneira. Eu falei, 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 falei. Mas o que eu quero te dizer. É que um produto para fazer sucesso. Ele precisa ter um ponto único de vendas. Você não vai oferecer apenas aprenda meditação. Você precisa ter na sua oferta duas coisas. Por exemplo. Um fator tempo. E um fator sem dor. Deixa eu escrever aqui para você. Duas headlines. Aprenda. Marketing. Pro. Whatsapp. Esse produto ele é específico? Esse produto ele tem algum tipo de diferencial? Não tem. Mas e se eu falar assim. Descubra como transformar o Whatsapp em vendas em uma máquina de gerar dinheiro. Terceiro em sete dias sem precisar aparecer. Então comece a entender que o PLR ele é só a ponta do iceberg. Você vai comprar um produto pronto lá do exterior e vai simplesmente traduzir. Mas não é só isso. Você precisa transformar esse produto em algo que emociona. Em que desperta a vontade das pessoas comprar. E isso se torna possível quando você simplesmente transforma a headline dele em algo mais forte. E dá um ponto único de vendas. Tá bom? Então eu quero que você comece a identificar. Se você escolher um PLR. Você vai responder as seguintes coisas. Você vai pegar assim e vai falar qual que é o produto. Meu produto se chama Rebelião 12 horas. O que ele faz? Mas ensina ganhar dinheiro com o Whatsapp. Para quem? Iniciantes. Mesmo que não tenham experiência. Então vou deixar aqui até tirar o Whatsapp. Sem precisar aparecer uma dor forte no meu mercado. Usando o Whatsapp. É isso que faz com que uma oferta se torne irresistível. É você pegar a ideia que você teve e dar uma debulhada nele. E aí você vai criar a sua headline. Descubra a tática americana que gera a partir de 120 por dia. 100% online. Então o que faz? Iniciantes ganhar a partir de 120 por dia. 100% online. Utilizando o poder do Whatsapp. Aí você começa a entender agora o que eu estou querendo te dizer. Que é essa proposta única. A tática americana. Que faz iniciantes ganhar ou ganharem. A partir de 120 por dia. 100% online. E sem aparecer. Utilizando o poder do Whatsapp. Sacou? É isso que você precisa entender. Não serve mais você simplesmente fazer isso aqui. Aprenda. Ser afiliado. Seja específico. E quer matar mais a pau ainda? Dá um nome forte para isso. Como eu fiz. Rebelião. 12 horas. O que é o Rebelião 12 horas? Ele é um método. Que é baseado em táticas americanas. Que faz com que iniciantes ganhem a partir de 120 reais por dia. 100% online. Sem aparecer. Utilizando o poder do Whatsapp. Pronto. E acabou. Esse é o desafio de quem quer lançar um PLR. Esquece essa história de que você vai simplesmente pegar um produto, traduzir e vai vender. Não. Você precisa se dedicar a fazer pesquisa. Adaptar e criar a oferta perfeita. Se você curtiu o que eu estou te ensinando aqui. Se você quer aprender mais. Quer ter aulas maiores. Quer ter um treinamento de mais de 8 horas. Te ensinando. Desde como pesquisar. Como traduzir. Como cadastrar em plataforma. Como fazer tráfego. E o principal. Encontrar os PLRs já prontos. Apenas para você fazer as ofertas. Da maneira que eu estou te ensinando aqui. Você precisa conhecer o Viver de PLR. O Viver de PLR é um treinamento completo. Com mais de 8 horas. Uma série de bônus. Além dessas coisas que você está vendo aí na tela. Além disso. Você vai encontrar treinamento de Google. Porque não vale nada você ter um produto pronto. Se você não está direcionando o tráfego para ele. Você concorda comigo? E aí. A gente vai te mostrar como fazer absolutamente tudo isso. O valor é extremamente baixo. E o link você está vendo aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Ou no primeiro comentário. Se você tiver alguma dúvida. Pode colocar nos comentários. Eu vou ter muito prazer em te responder. Tá bom? E outra coisa. O Viver de PLR. Ele não é um simples treinamento. Ele faz parte da minha área de membros. Que se chama Fortaleza Pro. A Fortaleza Pro. É a minha base de conhecimentos. Onde tem lá dentro. Mais de 50 treinamentos. De todos os nichos que você pode imaginar. Tem treinamento de produtor. De afiliado. De tráfego. De dropshipping. De mentalidade. Tem ferramentas. Tem imagens. Tem absolutamente tudo o que você precisa. Para vencer. Mas não tem apenas os treinamentos. Sabe o que você tem? Mentoria comigo. Porque lá a gente tem. Grupo fechado no Facebook. Grupo fechado no Telegram. Então. Todas as dúvidas que você tiver dentro do treinamento. Você vai lá no grupo. Manda bala. E eu. Em equipe. Ou seus colegas de treino. Vão te ajudar bastante. Dessa maneira você vai fazendo networking. Vai ficando cada vez mais forte. E vai avançando. Sabe essa história? De ficar comprando um treinamento por semana. Esquece. Entrando na Fortaleza. Você já tem tudo o que você precisa. Além de novos treinamentos no decorrer do ano. E lives quinzenais. Onde eu estou ao vivo. Tirando as dúvidas dos meus alunos também. Tá bom? Então a sua busca acaba aqui. Você quer aprender marketing digital. De verdade. Com quem tem resultado. Com quem sabe ensinar. Fortaleza Pro. Doze parcelas. De vinte e uns quebradinhos. É realmente muito maratinho. E pode mudar a sua vida. Tá bom? O link está aqui embaixo. Vai ser um prazer receber você por lá. Tá bom? Se você ainda está aqui. Eu quero te dar um agradecimento. Te dar parabéns. Porque você está no caminho certo. Consumindo conteúdo até o fim. Não fez isso ainda? Curte. Assina. E ativa as notificações. Deixa um comentário. Me falando o que você achou. Dê sugestões. Para os próximos tópicos. E não esquece também de me seguir. Lá no Instagram. Tá bom? Muito obrigado. Te espero no Fortaleza Pro. Beijo. Tchau.